Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom nos encontrar por aqui. Somos muitos, parece que 5 mil, mas talvez até mais do que isso. Só saberemos o número preciso daqui a algumas horas e com certeza informaremos vocês. Há participantes da África, com Benin, Burundi, Quênia e Madagascar. Da Ásia, com Índia e Paquistão. Da América Central, com República Dominicana e Haiti. Da América do Sul, com Colômbia e Brasil. E logicamente, da Itália, com Cecília, Calabria, Lásio, Abruzzo e Emília Romagna. Enfim, representantes quase do mundo todo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Doar para salvaguardar o meio ambiente em rede. E já somos uma rede em 4 continentes. Esse é o nosso primeiro compromisso do ano letivo 2021-2022. Digamos que é o nosso ano piloto, mas temos uma longa história. Helena Pace nos fala sobre isso. Olá a todos. Então, como surgiu a ideia de fazer este projeto? Eu comecei em 2008. Na raiz de tudo estava, e isso pode parecer estranho, o desejo de comunicar aos meus alunos a chave, o segredo da felicidade, e contribuir para a construção de um mundo mais habitável, mais respeitoso na nossa casa comum, a Terra. Na verdade, estou convencida de que o ser humano tem em seu DNA a capacidade de ser um dom para todos, e para tudo ao seu redor, e portanto, por definição, para o meio ambiente. Um ambiente que inclui, além de nós mesmos, os seres humanos, mas também outros seres humanos, e naturalmente, aquilo que tem no ambiente, animais, plantas, todo o planeta Terra, todo o cosmo. Mas nós, seres humanos, somos parte integrante do meio ambiente, e o mesmo sentimento que leva a desprezar, a explorar, a descartar outros seres humanos, produzindo aquela degradação humana, conhecida como guerra, exploração e pobreza, o mesmo sentimento que é o oposto do sentimento de dom, nos levou, e continua nos levando, a desprezar e explorar a natureza sem limites, com a consequente degradação ambiental que todos nós vemos hoje. Comecei com meus alunos a refletir sobre essas questões. Percebemos que, enquanto desperdiçamos inconsequentemente, outros não têm nem mesmo o necessário. Então, o que podemos fazer? Como podemos fazer algo por eles, dando algo nosso? E daí nasceu a ideia do Pacto de Economia de Energia. Vamos economizar, sim, mas para dar e restaurar algum equilíbrio no planeta. Ao dar uma taxa fixa em dinheiro a cada ato de economia de energia, esses atos se transformaram em auxílio concreto para jovens como eles que vivem em situação de degradação socioambiental. Foi uma ideia que entusiasmou os estudantes muitíssimo, e eles comentaram sobre sua experiência da seguinte forma. Tudo se baseou na simplicidade das ações que podemos fazer. Disso provém um resultado enorme, além da satisfação por termos ajudado o mundo a ser melhor. E de ser ainda, o mais importante é que a cultura da partilha entrou em nós e realmente nos pareceu a solução para restaurar o equilíbrio e a saúde do nosso planeta. Então, o que eles entenderam é que todos nós temos as nossas responsabilidades, que todos nós podemos fazer algo, e que a nossa felicidade é dos outros nasce da doação. E quando essa doação se espalha, podemos ajudar a resolver todas as crises, inclusive a ambiental. Nos anos seguintes, nas diferentes escolas onde fui transferida, propus o projeto às minhas turmas, e ao longo dos anos, mais de mil crianças o experimentaram. Um momento importante foi receber em 2012 o prestigioso prêmio do Ministério da Educação Italiana e do Consórcio Interuniversitário de Química para o Meio Ambiente, que queriam premiar o trabalho de conscientização e divulgação científica. Em 2019, porém, houve um marco importante, a criação de um acordo de rede institucional com outras escolas em várias regiões italianas, nas quais haviam professores que compartilhavam a mesma visão quanto ao problema ambiental. E compartilhar o projeto multiplicou as iniciativas, o impacto e o número de alunos envolvidos. A partir daquele ano, com a ajuda de um especialista em design, houve mais um passo e o projeto realmente decolou, porque está se espalhando por todo o mundo e chegando às escolas, muito mais escolas e grupos de jovens. Como dissemos, no centro do projeto está o Pacto de Economia Energética. As áreas de atuação são cinco. Economia de eletricidade, água, gás, reciclagem e reutilização, redução do despediço de alimentos. Mas como isso funciona? Cada jovem recebe uma ficha com 200 quadradinhos para assinalar a cada ato realizado. Este ano, além da ficha, também temos um aplicativo, que explicaremos a vocês mais tarde. Cada ato corresponde a 10 centavos de euros aqui na Europa, ou a 5 pesos na República Dominicana, por exemplo, ou a 5 rupias no Paquistão. E quem lhes dará o dinheiro correspondente à economia feita? Normalmente os alunos costumam combinar com os pais. Mas o patrocinador também pode ser um parente ou você mesmo que dá a dos que é seu. Após dois meses, cada um terá completado 200 atos de economia e terá capitalizado uma quantia que o patrocinador lhes entregará e que será utilizada para uma ação solidária escolhida por você ou com a sua classe ou com o grupo. Em nosso site, vocês podem encontrar todo o material necessário. As escolas participantes, os panfletos em vários idiomas, as fichas dos projetos solidários, as fichas didáticas para cada área de atuação e os percursos didáticos que as escolas estão realizando. Agradecemos a Helena e a Simona por essa introdução. Já estamos no coração do projeto, mas essa videoconferência pode ser chamada de Efeito Borboleta. Pois bem, o bater de asas de uma borboleta no Brasil provoca um furacão no Texas? Este foi o título da apresentação feita em 1972 por Edward Lawrence, um grande matemático percursor da teoria do caos. Também chamado de princípio da dependência sensível nas condições iniciais, o Efeito Borboleta afirma que, em um sistema caótico, as variações infinitésimas das condições iniciais correspondem variações significativas no comportamento futuro de todo o sistema. Em palavras mais simples, uma pequena ação aparentemente irrelevante, como o bater de asas de uma borboleta, é realmente capaz de ter consequências e repercussões enormes no sistema. Mas o que esse conceito da teoria do caos tem a ver com o projeto? Na verdade, seria muito parecido se nos perguntássemos um pequeno ato de economizar energia pode ter consequências positivas no bem-estar da Terra? Nos fizemos esse questionamento. Para responder a esta e a outras perguntas, temos conosco o professor Gramenos Mastroiene, que leciona meio ambiente e geoestratégica em várias universidades e se dedica ao tema das mudanças climáticas há mais de 20 anos. Ex-coordenador ambiental da Cooperação para o Desenvolvimento, desde 2019 é vice-secretário adjunto da União para o Mediterrâneo, com sede em Barcelona. Participa das principais negociações internacionais sobre o clima, biodiversidade, água e oceanos. Tem várias publicações. Recomendamos seu último livro intitulado Efeito Borboleta – Cinco Escolhas de Felicidade para Salvar o Planeta. Gramenos, sabemos que o senhor escreveu o livro Efeito Borboleta e Cinco Estilos de Vida para Salvar o Planeta, e que trabalha para a União Europeia, para o Mediterrâneo. Sabemos que o Mediterrâneo é um micromundo com sua história, seu clima, sua natureza, sua comida. Mas também sabemos que tem suas guerras e sua pobreza. Ainda é possível proteger nosso magnífico território? De que modas ações do outro lado da Terra afetam o Mediterrâneo? O Mediterrâneo não está em um lugar qualquer quando se trata de mudanças climáticas. É a segunda região que aquece mais rápido no mundo, 20% a mais que a média global. As águas do mar Mediterrâneo aquecem com muita rapidez. Essas medidas podem não significar nada, porém, os cientistas sabem que envolvem impactos bastante ameaçadores. Devido a essa situação, por exemplo, prevemos em pouco tempo 250 milhões de pessoas em escassez hídrica, ou seja, com pouca água em comparação com as suas necessidades. Ao mesmo tempo, prevemos um forte aumento de eventos de condições atmosféricas extremas, como os novos furacões mediterrâneos que atingiram a Cecília. Também prevemos um rápido aumento do nível do mar de até 1 metro até o final do século, o que talvez seja pouco assustador, pois o final do século está longe. Parece pouco, apenas 20 centímetros em 15 anos. Mas na realidade são uma ameaça, não só para as maravilhosas cidades costeiras mais frágeis, como Veneza, mas principalmente porque essa água salgada mais elevada entra nas zonas costeiras. Estamos falando de uma cunha salina e a saliniza. Isso significa que torna a agricultura estéreo, a qual não será mais viável nessas terras. Se considerarmos que quase 40% de toda a agricultura da região é feita na costa litorânea, é um grande problema. Ainda mais se levarmos em conta que existem pontos de particular vulnerabilidade, como o Delta do Nilo. Então, os impactos desse tipo amassador são muitos. Para entender a verdadeira história, devemos dar um passo atrás. A revolução mais importante da história da humanidade não é a Revolução Industrial. É uma revolução que aconteceu há muito tempo, cerca de 10 mil anos atrás, com o fim da Última Era Glacial, e a Revolução Agrícola. Foi o momento em que o homem passou de um papel de usuário passivo do ecossistema, caçador, coletor, para um papel de gestor do sistema, de guardião da terra. E isso aconteceu justamente no Mediterrâneo. Não porque existissem seres humanos mais inteligentes no Mediterrâneo, mas porque aqui havia condições particularmente favoráveis. Quando se trata de impacto das mudanças climáticas, a mídia cita dois ou três. Mas são os dois menos graves, mesmo que sejam terríveis. Falam de impactos na fisiologia humana, na saúde. Estamos vendo o Covid, que está ligado à degradação natural. Depois, há outros impactos na saúde que não estão ligados a patógenos, como as ondas de calor que literalmente matam muitos idosos. 30 mil pessoas na Europa em 2004. Depois, os meios de comunicação falam de fenômenos atmosféricos extremos, que têm um impacto sobretudo nas nossas infraestruturas, furacões temporais, que causam muitos danos. Até algumas vítimas. Mas o verdadeiro problema das alterações climáticas é que tornam o clima completamente imprevisível. Enquanto o sistema Terra se estabeleceu em ciclos previsíveis, com base nos quais a sociedade humana pode ser organizada. Se eu souber quando chove, posso organizar a agricultura. Se eu não souber, não é possível. Se eu souber quando a primavera chega, posso organizar a região. Se eu não sei, não é possível. Não é apenas algo que diz respeito à antiguidade, mas é válido ainda hoje em contextos não agrícolos. Por exemplo, o gerente do arqueduto de uma grande cidade não pode planejar a distribuição de água se não tiver a menor ideia de quando haverá neve nas montanhas próximas. Então, a revolução agrícola aconteceu aqui porque essa grande massa de água fechada, que se chama Mediterrâneo, atuava como estabilizador do clima, tornando-o particularmente imprevisível. Agora, a situação está mudando tremendamente. Não só temos essa série de impactos que são muito ameaçadores, mas o Mediterrâneo mais quente, que armazena muito mais calor e inverte a sua função. Por milhares de anos, foi o estabilizador que nos permitiu nos organizar e fazer florescer todas essas civilizações. Agora, de repente, libera energia da atmosfera e se torna o motor do caos, o motor dos talentos de habilidade. Olá a todos! Eu sou a Leonora. Vocês sabiam que o nosso projeto está ativo também nas redes sociais? Quem de vocês tem Instagram ou Facebook? Tenho certeza de que muitos de vocês têm. Então, o que estão esperando? Vão logo e nos sigam em nossas páginas. Agora, vou explicar como fazer. Para seguir nossa página no Instagram, basta procurar na barra de pesquisa o nome DARE PER SALVAR GUARDAR L'AMBIENTE escrito tudo junto, sem espaço e sem a palavra em rede. O primeiro resultado deve ser justamente DARE PER SALVAR GUARDAR L'AMBIENTE DPSAR. D-P-S-A-R. Cliquem ali. Vocês podem seguir nossa página clicando em seguir. E aqui vocês verão todos os posts que publicaremos e dos quais vocês também podem participar, enviando seu conteúdo. Também no Facebook, vocês podem nos seguir digitando o nome do projeto DARE PER SALVAR GUARDAR L'AMBIENTE EM RETE, dessa vez completo e com espaços. Esta é a nossa página. Lembre-se de clicar em seguir e gostei. Então, comece imediatamente a nos seguir e digam aos seus colegas e aos seus pais e nos ajudem a crescer. O que podemos fazer? Em parte, não podemos fazer nada. Em parte, o dano é parcialmente feito. E essas coisas continuarão a existir e a crescer por algum tempo. Então, aquilo que podemos fazer, além de entrar em acordo em nível global, a fim de limitar o dano, é adaptar-se, preparar-se para a mudança. Assim, uma boa surpresa, uma daquelas surpresas que a Mãe Terra nos oferece. E a ciência nos mostra algo que podemos fazer para lidar com essas mudanças. É que devemos colocar o que temos em comum. Ninguém no Mediterrâneo é forte o suficiente, tem recursos suficientes para lidar com a mudança tão vasta e tão rápida. Precisamos uns dos outros. Por exemplo, a União Europeia quer alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Bem, não pode fazer isso sem potencial solar do litoral sul do Mediterrâneo. E o litoral sul do Mediterrâneo não pode desenvolver esse potencial solar sem os mercados do litoral norte. Existem espécies de plantas que são atualmente produtivas no litoral sul do Mediterrâneo. Bem, precisamos delas agora no litoral norte, pois o litoral está se tornando como o litoral sul. Existem conhecimentos industriais que se concentram principalmente no norte, mas existem conhecimentos tradicionais igualmente importantes que se concentram em uma região do sul que administra territórios áridos há 6 mil anos. Indo pela Rota da Seda, encontramos edifícios em forma de cone. Eles são chamados de deck shower, que literalmente significa geladeiras. Eram os edifícios nas quais as caravanas depositavam seus produtos perecíveis e mantinham a temperatura interna entre 0 e menos 4 graus, sem gastar um único water. Os persas fizeram florir jardins no deserto com um sistema de canais que captavam a umidade do ar. Chamam-se canalt. Nós precisamos deles, precisamos uns dos outros, de uma economia em que cada um coloca o que tem à disposição do outro. Porém, aqui há uma surpresa. Se fizermos isso para combater a alteração climática, acabamos por combater também o outro problema do Mediterrâneo. O Mediterrâneo foi um mar de grandes civilizações, mas nunca um mar de paz, e isso se deve ao fato de que o Mediterrâneo é um lugar onde há pobres e ricos. Há quem tem e quem não tem. Porém, precisamente esta economia nivela as diferenças. Se entramos numa economia cooperativa, tudo é mais bem distribuído. Estas disparidades desaparecem. Vejam que maravilha. É isso que deve ser feito para lutar contra a mudança climática. Além disso, alcançamos a paz. Olá, pessoal. Sou eu de novo. Conseguiram entrar em nossas redes sociais e a clicar em gostei nas nossas páginas? Vão lá. Estamos esperando que muitos de vocês comentem, cliquem em gostei ou compartilhem os conteúdos que poderão compor os nossos novos posts. Olá, eu sou Lourenço, do Ensino Médio da Escola Gabriele Danuncio de Pescara. A minha pergunta é, nós do projeto DAR para salvaguardar o meio ambiente em rede, nos preocupamos com o bem-estar da nossa terra, que inclui as pessoas que vivem aqui. Você acredita que todos nós podemos contribuir para a preservação do planeta em que vivemos? não é que cada um de nós pode ou nem mesmo que cada um de nós deve. É que somos a única esperança. O reflexo das pessoas funciona assim. As mudanças climáticas e a degradação ambiental são problemas graves. Então, os grandes têm que resolvê-los. Eu não posso fazer nada. As Nações Unidas, os presidentes, a COP, mas se dermos um passo atrás, os grandes fazem, os estados fazem as chamadas disposições fiscais, impostos e acordos internacionais que são apenas pedaços de papel. E o ecossistema não reage a pedaços de papel. Esses pedaços de papel se tornam significativos se forem um caminho para mudar o comportamento de todos nós. A solução vem da soma de uma mudança de valores e comportamento por parte de todos nós. Não há presidente que possa deter por decreto as mudanças climáticas. Então, a primeira pergunta é, precisamos mesmo esperar que as Nações Unidas nos digam o que fazer? As pessoas não fazem isso. E não fazem isso por duas razões. A primeira é que a pessoa se sente uma gota insignificante no oceano. Mas isso não é verdade. Aquele livro que você mencionou, Efeito Borboleta, apenas tenta demonstrar que a minha pequena escolha pessoal, pelo efeito Borboleta, pode se tornar algo que muda todo o sistema. Depois, a segunda razão pela qual as pessoas não fazem nada é que elas basicamente consideram um incômodo, um sacrifício agir de forma sustentável. Não serve para nada porque eu sou uma gota no oceano. Além disso, eu tenho que fazer um sacrifício que conta para nada, então eu não faço nada. Essa é a conclusão. Só que aí há um erro. Primeiro, aquilo que você faz importa muito. Segundo, a ciência nos demonstra que qualquer mudança de comportamento em relação à sustentabilidade tem um custo estranho, faz você viver melhor e com mais dinheiro na carteira. Então, sim, tudo depende de nós. Bem, muitos de vocês já entraram. Muito bom! Olá, sou o Matias do Colégio de Anúncio de Pescara. Minha pergunta é o que podemos fazer concretamente pelo nosso planeta? Olá, eu sou a Sofia e essa é a minha pergunta. Existe um aspecto do estilo de vida que é mais fácil de atuar em vista de um futuro mais sustentável? O que fazer? Podemos haver listas de coisas certas a serem feitas. Desligar a luz, fechar a torneira, mas a natureza se relaciona conosco de uma forma muito mais articulada, mais bonita do que a lista. Vamos imaginar que eu sou um pai de família e que moro em um subúrbio de uma cidade e tenho que ir trabalhar. Meu bairro não está conectado com o meu trabalho por transporte público. Então, eu preciso usar o carro. Mas, faço um esforço e vou de bicicleta. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Se essas três horas a menos se tornarem três horas a menos de presença na família, três horas a menos para ensinar os valores aos seus filhos durante as quais você os deixa com o celular. a natureza lhe diz vá de carro. Por favor, pegue o carro. Não é tão simples. Desconfiem de livros que apresentam listas de coisas boas a fazer ou vídeos. Devemos nos questionar e encontrar em nosso dia alguns poucos gestos que correspondem a quatro características. A primeira, a mais importante e que faz com que eu me sinta melhor. A segunda é que faz as pessoas, a sociedade e o território ao meu redor se sentirem melhor. Apenas a terceira é que é sustentável viver com menos impactos na natureza ao meu redor. E, finalmente, uma quarta condição que é para verificação se sou útil para a natureza e para uma sociedade em nível global. Esta última pode até ser deixada um pouco de lado, pois existem coisas que parecem muito úteis em nosso contexto, mas depois tem cadeias de repercussões que são prejudiciais lá fora. Portanto, não existe uma regra você tem que fechar a água, você tem que desligar a luz. Há uma relação entre nós e a Mãe Natureza e nessa relação vamos nos perguntando o que me leva me sentir bem, o que faz com que as pessoas e o território ao meu redor estejam bem. E, assim, torna mais protegida a natureza de onde eu moro e o mundo inteiro. Podemos fazer isso, por exemplo, todos os dias, como um jogo com a família ou sozinhos. vamos anotar todas as coisas que vêm à mente que podemos proteger a natureza. No final do dia, teremos uma lista com 70, 80 pequenas coisas que podemos fazer. Então, anotamos cada uma delas nessa ficha, que é uma matriz de quatro tabelas e vamos encontrar dois ou três que me fazem sentir melhor e que me deixam com mais dinheiro. Elas são benéficas para a comunidade ao meu redor, protegem a natureza, têm incidência local e global. Vamos escolher apenas essas duas ou três coisas e se todos nós fizermos isso, o resultado será que eu vou perder o meu emprego, porque não haverá mais necessidade de eu ir às Nações Unidas. Muitas pessoas estão acostumadas a se alimentar graças aos produtos da criação e da agricultura intensiva. Como podemos ajudá-los a mudar de rumo? Acho que podemos fazer isso sim. basta sermos egoístas, porque se formos egoístas, em vez de uma quantidade que nos faz mal, queremos a quantidade, uma qualidade que nos faz bem. Assim acontece outro desses pequenos milagres da Mãe Terra. A qualidade é boa para mim, tende a coincidir com a capacidade natural de produção de cada produto, de cada território. você pega um pedaço de terra, coloca ali algumas vacas que vivem uma vida como vacas de pasto. Não terá muita carne, mas se observar bem, tende a ter exatamente a quantidade de carne que é boa para cada um dos habitantes e com uma grande diferença. Se esses pobres animais forem colocados em situação realmente cruel, nos cubículos, todos juntos, a produção será insalubre. Essas vacas precisam ser tratadas com muitos antibióticos. Então, é aí que se desenvolve a resistência das bactérias aos antibióticos. Essas vacas ficam uma ao lado da outra, a espécie degenera e a mutação do vírus ocorre muito mais rápido. Então, essas vacas são criadas com métodos que exigem a criação de amônia. A amônia se transforma em material particulado, entra em seus pulmões e causa câncer. Quando há essas criações com centenas de milhares de espécies, há muito transporte. Transporte para rodar a ração, para levar e trazer carne, viva ou abatida, de todas as partes. portanto, produz dióxido de carbono que é ruim para o clima. Também produz material particulado que é ruim para o ser humano. Mas o que a vaca faz no campo? Dá uma carne muito melhor. Muitas vezes também ocorre uma relação de efeito que não é insignificante, enquanto a vaca no confinamento é responsável por uma parte importante das mudanças climáticas. A vaca no pasto ajuda a combater as mudanças climáticas por causa das suas fezes. Usamos a palavra certa, seu estrume fertiliza a terra e ao fertilizá-la faz crescer mais vegetais, os quais absorvem o dióxido de carbono da atmosfera. Então, se nós simplesmente optarmos por aquilo que realmente precisamos, iremos também satisfazer o nosso paladar, agradável ao máximo. Será pouca carne pequena que não faz sentir mal, mas realmente muito boa. Fazemos tudo isso, mas também fazemos outra coisa. É realmente estranho que escapamos desse mercado que se gaba de vender um milhão de hambúrgueres por minuto. Apesar do sofrimento desses pobres animais, também escapamos do mecanismo que cria dois bilhões de pessoas obesas diante de 870 milhões de pessoas que passam fome em um contexto no qual produzimos calorias suficientes para alimentar 11 bilhões de pessoas. Por quê? Mas vou comer hambúrguer. O que estou fazendo de errado? Para comer tantos hambúrgueres, essas vacas precisam ser alimentadas. Para serem alimentadas, não são suficientes os campos que estão ao redor das pessoas que comem tantos hambúrgueres nos países ricos. É preciso plantar comida em outros lugares, por exemplo, queimando a Amazônia ou, por exemplo, indo comprar terra a baixo preço nos países mais pobres. E com as terras você também compra água. Então, o que vai acontecer? A ganância de alguns que faz mal com muita carne extra que é intóxica. É a causa de muitas outras pessoas não terem nem mesmo aquela pequena poção que lhes seria necessário. Elas perdem a soberania sobre o território. Elas se tornam pessoas com privações. E mesmo que não quiséssemos fazer um discurso humano, elas nos custam muito dinheiro. É realmente estranho. Se não nos ativermos aquilo que realmente precisamos, que coincide com o que a Terra pode nos dar, criamos cadeias de injustiça que todos pagamos. Estamos assustados com a imigração. Mas de onde vem a imigração? Precisamente daqueles lugares onde mandamos embora o povo da Terra, porque temos que comer cinco hambúrgueres por dia. Agradecemos ao professor Mastroianni por sua reflexão realmente interessante. Efetivamente, parece um absurdo pensar que o menor bater de asas de uma borboleta é capaz de causar um furacão do outro lado do mundo. No entanto, a teoria do caos estuda justamente os sistemas complexos e a Terra é um sistema complexo. Incrível pensar em quantas consequências de curto ou longo alcance minha escolha diária provoca, como comer hambúrguer, por exemplo. incluir em nossa dieta produtos quilômetro zero resolveria boa parte do problema ambiental. A este propósito, nós nos conectamos com Laura Ubaldi, uma jovem cantora em ascensão e amiga do projeto Doar para salvaguardar o meio ambiente. Eu sou a Laura Ubaldi e hoje vou lhes apresentar uma composição minha. Chama-se Quilômetro Zero. E nessa canção não sou só eu que falo, mas também a Terra vai falar. Agora que ela precisa mais do que nunca da ajuda e atenção de cada um de nós. A Terra é bem e preziosa assim como o corpo vai curado e amado em cada segundo. O planeta é só um eu olho de perto é o meu melhor amigo a qual salvare o meu destino. Amala, amala, amala Viva, viva, viva Viva Questa história imensa que chiamam natura Cercala, cercala, cercala Curala, curala, curala Con la tua impronta L'arma é o mais fecão Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Senti, você essa minha estabilidade Não me sento muito capita Tu, você eu quero amar Eu sou eu Eu sou eu La natura Qualcosa a detto já Se vuoi respirar Non far cadere Dall'anima Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Per me Eu sou eu Me sai La febre Con la disumanità Moio de caldo Ma non per il sole Tu cosa vuoi Io voglio un mondo Eu sou eu Agradecemos a Laura Baldi Que realmente nos presenteou Com uma canção maravilhosa E palavras cheias de compromisso Obrigado Laura Na Itália se diz que é hora de arregaçar as mangas E isso significa que devemos nos comprometer concretamente Além disso, somente através das nossas redes sociais vocês podem acessar e baixar o aplicativo do nosso projeto Depois de clicar no link para baixar o aplicativo, por várias vezes será solicitada sua adesão Não se preocupem, trata-se de um aplicativo seguro, criado especificamente para este projeto Portanto, aceitem sempre e poderão baixar sem dificuldade o aplicativo As perguntas para os nossos especialistas não acabaram Dessa vez temos aqui conosco dois especialistas O professor Luca Fiorani, docente das universidades Lussa, Marconi, Roma 3 e Torvergata É autor de inúmeros artigos e patentes Editou dois textos sobre a aplicação de laser no monitoramento ambiental E representa a Itália no grupo de trabalho Protection of Arctic Marine Environment do Conselho do Ártico Além disso, foi convidado a participar de comitês editoriais De revistas especializadas e de congressos internacionais de especialistas do setor Está conosco também a professora Stefane Papa Docente de Ecologia Aplicada da Universidade Luigi Van Vitelli da Campanha Tanto Luca Fiorani quanto Stefane Papa são grandes amigos dos nossos projetos Nós lhe damos as boas-vindas e agradecemos a participação deles Por responder as perguntas que os nossos alunos farão e fizeram em todo o mundo Sou Helena da Escola Gabriele Danuncio de Pescara Essa é a minha pergunta Atualmente, a energia nuclear pode ser considerada ecológica? Se não, pode se tornar no futuro? A energia nuclear pode se tornar ecológica? A energia nuclear é ecológica? Este é um debate muito atual A energia nuclear como temos hoje É uma energia nuclear que não emite Ou emite pouquíssimos gases no efeito estufa Naturalmente, como eu disse antes Qualquer atividade econômica emite um mínimo de gases de efeito estufa Mas é verdade que essa energia basicamente emite poucos gases de efeito estufa Então, deste ponto de vista, poderíamos considerá-la ecológico Mas é verdade que é uma forma de energia que produz resíduos nucleares Que tem uma vida longa e que devem ser tratados com muito cuidado Porque são muito perigosos Precisamente, ser lançados no meio ambiente perigosos para a saúde humana E para a saúde da natureza Agora, esses problemas poderiam ser reduzidos pela energia nuclear de quarta geração Mas é um estudo científico que ainda não foi realizado Então, vamos dizer que provavelmente a energia nuclear poderá se tornar muito menos impactante Mas ainda são necessários grandes e longos estudos para chegar a isso A esse tipo de resultado Até agora eu falei da fissão nuclear Aquela descoberta pelo nosso Enrico Fermi Um grande físico italiano Na verdade, existe outra maneira de obter energia nuclear A fusão nuclear Que é a maneira usada pelo nosso Sol Então, talvez peçam aos seus professores uma análise aprofundada Sobre o que é fissão e o que é fusão Em poucas palavras, a fissão consiste em dividir átomos pesados E assim obter energia A fusão consiste em tornar átomos leves Mais precisamente, núcleos Diríamos núcleos De átomos leves Fazendo-os colidir e se unir Fundirem-se E obter uma energia a partir desse processo O Sol faz isso Mas o Sol tem a sorte de ter o próprio núcleo a milhões Dezenas de milhões de graus de temperatura O que é muito difícil de alcançar na Terra Então, estamos trabalhando nisso Estamos tentando construir reatores de fusão nuclear Para cientistas que lidam com isso A estrada ainda é muito longa O Sol faz isso Mas o Sol tem a fortuna De poder ter o próprio núcleo A milhões, decenas, milhões de graus de temperatura Uma coisa muito difícil de realizar na Terra Então, estamos trabalhando Estamos tentando realizar Reatores de fusão nuclear Mas, ainda, a estrada Os ciências que nos preocupam Dizem-nos, é muito longa Bom dia, sou a Elza Essa é a minha pergunta Quem cuida especificamente da proteção do meio ambiente? As instituições ambientais que trabalham Em favor da proteção ambiental São os ministérios, os órgãos públicos Tanto órgãos públicos locais Como órgãos de pesquisa Entes ligados a eles Pensem em todas as associações ambientais Como Greenpeace WWF Legambiente E talvez você já tenha ouvido falar muito bem De juventude pelo clima E muitos outros Certamente, proteger o meio ambiente É importante Mas o que significa proteger o meio ambiente? De alguma forma, significa empenhar-se de modo concreto E constante Na melhoria das condições de vida de cada cidadão E, portanto, praticamente também de todos nós Então, vocês conseguiram baixar o aplicativo? Não desistam Vamos lá Não é tão difícil Coragem Olá, eu me chamo Michele Estudo Informática e Telecomunicações Minha pergunta é o seguinte O desenvolvimento sustentável É contra os avanços tecnológicos Científicos e econômicos? O desenvolvimento sustentável E o progresso tecnológico e econômico Não estão em contradição Ao contrário Isso é muito importante Sem um progresso tecnológico Que nos permita desfrutar melhor Os recursos naturais E reduzir a poluição O desenvolvimento sustentável O desenvolvimento sustentável não será possível No que diz respeito ao desenvolvimento econômico A questão é muito complexa E depende, sobretudo, de como medimos o desempenho da nossa economia Hoje, contamos com o indicador O produto interno bruto Esse indicador tem defeitos Bob Kennedy Talvez Você já tenha ouvido falar dele Já em 1968 Falava sobre os defeitos do produto interno bruto Por quê? Porque o produto interno bruto Mede tudo aquilo Que de certa forma É produzido por um país De certa forma Mas não consegue mesurar Os danos que esse país Causa ao meio ambiente Para produzir tais bens E serviços Então Sobre o desenvolvimento econômico Devemos nos entender melhor Como o mundo Os países provavelmente Precisarão se unir E descobrir Como medir melhor a economia Afim de considerar os efeitos Sobre o meio ambiente Produzem menos emissões Os carros a combustão Os carros elétricos Ou os carros híbridos Bem A questão de saber Se os carros elétricos Emitem mais ou menos carbono Em comparação com carros Com motores de combustão interna Considerando todo o ciclo de vida É amplamente debatido Na literatura científica Um estudo recente Sobre a comparação Entre os diferentes motores Que levou em conta O consumo de energia Mas também as emissões de CO2 Em uma frota bastante grande de carros Cerca de 45 mil carros à venda Como destacado Mostrou em particular Que os carros elétricos Emitem significativamente Menos dióxido de carbono Do que os outros carros A combustão Em particular 19% menos Do que os carros A gasolina 18% menos Que carros a diesel E 9% menos Que os carros híbridos Na realidade Porém Também é necessário Levar em conta Ao fazer a comparação O mix energético Ou seja Todo o conjunto de fontes Utilizadas Para produzir eletricidade Certamente Nos últimos anos O peso da energia renovável Cresceu Consideravelmente na Itália Mas também em todo o mundo E claro Isso tem contribuído Para tornar os carros elétricos Ecologicamente mais eficientes Naturalmente Essa tendência É resultado De inovações tecnológicas Mas também De escolhas econômicas Feitas Por exemplo Pelas famílias e empresas Dos produtores de energia Bem como Pelas políticas públicas Na medida em que O peso das energias renováveis Continuar a crescer De alguma forma Certamente Aumentará a vantagem Em termos de contribuição Para as mudanças climáticas Dos carros elétricos Em comparação Por exemplo Com os carros Com motor de combustão interna Ou mesmo Veículos híbridos Solisa Carnevale Pergunta Mas por que Uma produção ecossustentável É mais cara Para uma empresa Em comparação A outra Que não atua? A produção ecossustentável É a mais cara Para uma empresa Porque não incluímos Em nossa produção Os custos Que causam Ao meio ambiente Imagine que eu produza Vegetais ou frutas Com métodos Que poluem O meio ambiente E eu possa vender Essas hortaliças E essas frutas A um preço menor Mas eu poluí o meio ambiente Quem paga por essa poluição Do meio ambiente? Toda a sociedade Não eu Que produzi essa fruta Ou aquela verdura Eu repassei os custos E os descarreguei Para o resto da sociedade Os economistas falam De externalidades Bem, devemos fazer Com que essas externalidades Não existam mais Por isso Devemos garantir Que os custos Sobre o meio ambiente Sejam pagos Por quem produz E portanto Produzir De forma ecossustentável Também se tornará Vantajoso Como deve ser Olá Eu sou a Melissa Moratti E a minha pergunta É a seguinte É verdade Que a produção De celulares Polui o meio ambiente Devido às emissões De CO2? Qualquer produção Provoca emissão de CO2 Por quê? Simplesmente Porque precisamos De energia Para produzir Para buscar matérias-primas Para transformar Matérias-primas Para transportar Um produto ao mercado Precisamos de energia Para todas as atividades Econômicas Hoje Três quartos Dessas energias São produzidas Por queima de carvão Petróleo E gás E com a queima De combustíveis fósseis A emissão Desses gases De efeito estufa Então Praticamente Toda atividade econômica Afeta o meio ambiente Porque emitem Gases do efeito estufa Em muitos países Do mundo Muitas crianças Morrem Por beber água poluída E contaminada Com bactérias A poluição Da água Afeta particularmente Os mais pobres Que não tem acesso Fácil A água potável E não tem oportunidade De comprar água Engarrafada É verdade É verdade que Como diz o Papa Na Laudato Si Quem sofre Os efeitos mais graves De todas as agressões Ambientais São os mais pobres Você conhece Experiências Desse tipo E já houveram casos Em que foram resolvidos Positivamente Obrigada Infelizmente Até o momento Além da poluição Da água Há também Outros desastres Ambientais Pensem por exemplo Nas inundações Na seca Nos deslizamentos De terra Ciclones Furacões Que até agora Mataram Cerca De 240 mil Pessoas Se somarmos A isso As guerras E a Covid-19 Os números Crescem Vertiginosamente Infelizmente No entanto Como vocês Evidenciaram São os países Em desenvolvimento Os mais pobres Que registram Maior número De vítimas Pensem por exemplo Que hoje Há mais de 25 milhões De pessoas Forçadas A abandonar Sua terra Por causa De problemas Ambientais Causados Pela extrema Pobreza Mas também Pelas mudanças Climáticas Por intervenções Prevenções E infraestrutura Desastrosas Que também Causaram Um impacto Profundo Por exemplo Na colheita Na pecuária Nos preços Dos alimentos Dos meios De subsistência Mas no mundo De hoje Onde existe Onde existe comida Suficiente Para alimentar Todos Se a distribuição Fosse feita De forma justa É realmente Escandaloso Que milhões De pessoas Tenham que sofrer De desnutrição E fome Especialmente Crianças Agora Existem Várias Organizações Humanitárias Mas recentemente Li sobre Uma organização Humanitária Italiana A COOP Que atualmente Tem 10 projetos De assistência Humanitária E prevenção Em andamento Especialmente Para desastres Justamente Nas regiões Mais frágeis Do planeta Em particular No Peru Guatemala Bolívia Com apoio Da Comunidade Europeia E com o apoio Do Ministério Das Relações Exteriores Em particular Atualmente Há uma campanha Intitulada Meio Ambiente Justo Traz Desenvolvimento É sobretudo Para conscientizar A população Sobre a importância Do meio ambiente Especialmente Para combater A pobreza E ajudar Essas populações Principalmente Em vista De uma equidade Cada vez maior E sobre O que nós Podemos realmente Fazer Qual é A nossa parte Em tudo isso Olá, sou Jorge Do Colégio Gabrieli Danuncio De Pescara E essa é a minha Pergunta Por que a poluição Influi sobre as mudanças Climáticas? Quando falamos de poluição Podemos entendê-la Em dois sentidos principais Se falarmos de poluição No sentido estrito Estamos falando Sobre as emissões De poluições de poeiras E gases Que são tóxicos Para nós E para a natureza Sempre nos limitando A atmosfera Porque poderíamos falar Sobre a poluição Da água Poluição do solo Etc De um ponto de vista Estrito Essas poeiras E esses gases Nocivos Não correspondem ao CO2 Porque o CO2 em si Não é tóxico Para o nosso corpo Mas o CO2 O dióxido de carbono É poluente Porque justamente Provoca uma alteração Na temperatura Causa o efeito estufa Que por sua vez Gera esse aumento De temperatura Depois Tem todos os efeitos Negativos Como a seca O aumento De eventos climáticos Extremos Que são tão perigosos Para o nosso planeta Olá Eu sou Samuel Marini Gostaria de saber O que é o efeito estufa O efeito estufa Nada mais é Do que o fenômeno De aquecimento da terra Devido a presença De gases na atmosfera Em particular Para o efeito estufa natural Vapor de água E dióxido de carbono E o que esses gases fazem? Eles permitem Que a radiação solar Penetre dentro da atmosfera Mas ao mesmo tempo Impedem a saída De uma parte Dessa mesma radiação Que Uma vez que chega À superfície da terra Reflete de volta ao espaço Este fenômeno Em si É natural E de alguma forma Permitiu o desenvolvimento Da vida na terra De fato Se não tivesse Havido o efeito estufa natural A temperatura média Seria cerca de 15 graus Abaixo do zero O problema No entanto Reside No aumento excessivo Das emissões de gás De efeito estufa Em particular No aumento De dióxido de carbono Metano Óxido nitroso Aumento casado Por quem? Pelo homem Ligado particularmente A produção de energia Tráfego de veículos Atividades industriais Com consequente aumento Do aquecimento global E com todos esses efeitos Relacionados ao aumento De temperatura Olá, bom dia a todos Olá, sou Jennifer Werner Professora de ciências Da Escola Internacional De Santo Domingo E aqui ao meu lado Estão alguns alunos E representantes De 150 alunos Dessa escola Aqui está a Gabriela Que tem uma pergunta Para o especialista Olá, quais são os fenômenos Já presentes Nos países Mais afetados Pelas mudanças climáticas? As consequências Mais diretas Das mudanças climáticas Ocorreram Em um nível natural A primeira consequência Do aquecimento Da temperatura Será, por exemplo A desertificação Ou seja Nós assistiremos Ao fato de Algumas regiões Do planeta Se tornarão Cada vez mais Desertas Cada vez mais Desprovidas de água Com sérias repercussões Na vida das plantas Depois, então Na vida dos animais E dos seres humanos Outra consequência direta Das mudanças climáticas Será Será e já está começando Já vemos isso É o aumento Da frequência De eventos climáticos Extremos Furacões cada vez Mais poderosos Cada vez mais Frequentes Talvez em regiões Do planeta Onde esse fenômeno Eram raros Portanto Destruição Morte Problemas Para as nossas Sociedades Mas também Podemos considerar O impacto Sobre a biodiversidade Dessas mudanças climáticas Que são induzidos Então escapar Das regiões Do planeta Onde é difícil Sustentar a vida Porque precisamente Como dissemos Há uma desertificação Acontecendo Então Se o regime De precipitação Mudar Teremos grandes mudanças Na pecuária E na agricultura Pensem em regiões Do planeta Onde a seca Está destruindo Plantações E levando à pobreza Há fome Populações Inteiras São fenômenos Que já estão acontecendo E que se tornaram Cada vez mais críticos Com a passagem Do tempo E com o aumento Das temperaturas Sou Akavasi Anastasi Diretor de coordenação Das escolhas E dos centros De formação profissional Desejamos dar um espaço Especial A proteção Do meio ambiente E da biodiversidade Queremos recuperar Resíduos E transformá-los Em fertilizantes Orgânicos E objetos de arte Eu me chamo Valério Minha pergunta é No futuro As mudanças climáticas Terão apenas Efeitos negativos Ou haverá Pelo menos Uma consequência Vantajosa Para o nosso planeta É claro que as mudanças climáticas Como um todo Serão negativas Para o planeta Porém Podemos imaginar Que em certas regiões Do nosso globo Regiões onde o gelo Reina hoje A chegada de temperaturas Mais amenas Será positiva Mas esse efeito Será sentido Apenas nessas regiões Então Embora haja Uma vantagem Talvez Para os nossos amigos Siberianos Que serão capazes De cultivar Onde há apenas Gelo No final Para o planeta Como um todo Não há vantagem O saldo Não é positivo Meu nome é Miriam Bendivini E frequento A escola Petralha Sotana Na província De Palermo Minha pergunta é Como se resolve O problema Do aquecimento Global? O problema O problema Do aquecimento Global Pode ser resolvido Por duas estratégias Basicamente Os cientistas Achamos por dois nomes A mitigação E a adaptação Mitigação Significa Que devemos garantir Que os nossos Processos de produção Não emitam mais Gás do efeito estufa E aqui o caminho Começou Há muitos anos O marco Desse caminho É o Acordo De Paris De 2015 Essencialmente Todas as nações Se reuniram Em Paris Durante uma conferência E decidiram garantir Que a temperatura Do planeta Não aumente Mais de um grau E meio Dois graus Até o final Do século Como Reduziram as emissões De gás De efeito estufa Portanto Os países Comprometeram Em reduzir Pela metade As emissões De gás De efeito estufa Até 2030 E cancelá-las Completamente Até 2050 Essa é a primeira estratégia Mas ainda A temperatura Do planeta Aumentará Em um grau E meio Dois graus Dois graus E meio E até o final Do século É por isso Que devemos começar A nos adaptar A uma mudança Que já está acontecendo Vamos pensar No que Veneza Está fazendo As mudanças Climáticas Causam um aumento No nível do mar Em Veneza Elas estão Completamente Uma barragem Móvel Talvez Vocês já tenham Ouvido falar Do sistema Mousse Que entra Em funcionamento Quando existem Essas condições Que podem trazer Água Alta Para Veneza Então Praticamente Há uma adaptação Sabemos Que a mudança Está ocorrendo Sabemos Que isso Causa efeitos Então É preciso Tomar medidas Para combater Esses efeitos Portanto Com essas duas Estratégias Pensamos Que a humanidade Pode resistir Saber Que o cambiamento É inato Saber Que provoca Efeitos Mettete Em campo As ações Para contrastar Esses efeitos Então Com essas duas Estratégias Nós pensamos Que a humanidade Como a humanidade Já podemos Perguntar Olá Eu me chamo Giovanni Do curso Meio Ambiente Território Da escola Girolamo Caruso De Alcamo Minha pergunta É a seguinte Os atos De economia De energia Que exigem Sacrifícios Além de produzir Um bem-estar Para a comunidade Humana Tem repercussões Imediatas No meu bem-estar Pessoal Todos nós sabemos Que uma parte Considerável Da energia Produzida Para onde vai Acaba Nas nossas Casas Onde é utilizada Para aquecer Os ambientes Para aquecer A água Para fornecer Eletricidade Mas também Para fazer funcionar As lâmpadas Eletrodomésticos Nossos computadores Nossos smartphones Medidas De economia Energética Podem não só Tornar Nossa casa Menos poluente Mas também Menos cara Na verdade Se consumir menos Significa Ajuda ao meio ambiente E portanto Produzir um bem-estar Para a comunidade humana Os comportamentos Virtuosos Ajudam De alguma forma A reduzir Os custos Das faturas E assim Tem consequência Imediata No que vocês Chamam de bem-estar Pessoal Somos alunas De um instituto técnico De química ambiental Em Acre Na Calábria Por alguns anos Nossa escola Aderiu A semana europeia Para redução De resíduos Que se realiza Na última semana Do mês de novembro Para todos nós Sempre foi muito interessante E estimulante Trabalharmos juntos Com objetos descartados Com materiais pobres Com objetos rejeitados Em porões Em bom estado E inutilizados A fim de obter Novos, bonitos Úteis para muitos Recolhemos tampas De plástico E as entregamos Em nossa região Uma associação Que ao vendê-las Consegue atender Parte das necessidades Alimentares Para o povo do Quênia Para nós Tudo isso É uma boa experiência Que infelizmente Terminará Quando concluirmos Os estudos Infelizmente Vemos que Em nossa região Na Calábria Se torna cada vez Mais difícil Encontrar empresas Que possam nos ajudar Nessas atividades De reciclagem Sentimos que Fazemos parte De uma nação Mas muitas vezes Nos sentimos excluídos O que fazer Para sermos Cada vez mais ativos E envolvê-los Nessa atividade? Certamente Essa experiência Maravilhosa Contada pelo Instituto Técnico Da Calábria Nos diz que Esses jovens Não ficaram parados E com essa atividade Eles aprenderam Algo que internalizaram A grande importância De reduzir o desperdício Eles podem se perguntar Mas tudo ficará nisso? Não Não para por aqui Hoje vocês são estudantes Amanhã vocês serão empresários Serão professores Talvez venham a ser legisladores E aí poderão influenciar cada vez mais Aqui retorna o tema poderoso Da capacidade que temos Como sociedade Ao nos unir De pressionar o legislador De fazer pressão Sobre quem tem o poder econômico Nós Nós com o nosso consumo Nós com o nosso consumo crítico Podemos convencer os produtores A garantir o que eles colocam No mercado Sejam mais Ambientalmente amigáveis Olhem os anúncios Hoje Todos os fabricantes Tornaram-se amigos Do meio ambiente Esperamos que seja Verdade E que não seja Apenas publicidade Mas definitivamente Algo que eles fazem Por que? Porque eles são impulsionados Pela nossa opinião Pela opinião pública E assim os políticos ambientais Entraram nas agendas Dos governos Por que? Porque nós tornamos Mais conscientes Mais responsáveis Os partidos políticos Sabem que Se houver algo Em seu programa A favor do meio ambiente Com certeza Mais gente votará neles Então Vocês não precisam ser Catastróficos É preciso saber Que temos pela frente Um compromisso forte Difícil Longo Mas com otimismo Com esperança Devemos seguir em frente E não desistir Não precisamos ser Catastrofistas Precisamos saber Que temos um empenho Forte Difícil Lungo Davante a nós Mas com otimismo Com esperança Devemos andar avante E não nos arrendermos Participamos de conferências Como a que foi organizada Por Eco One Como Ecologia Integral De inúmeras conferências Da maratona One People One Planet Da conferência Sobre o estado Das costas italianas Bem como Da que tratou Sobre os resíduos Invisíveis Concretamente Em 2019 Realizamos Coleta de plástico Em cada série Do nosso instituto Estimamos Que a cada semana Cada local Utilizava Portanto Jogava fora Cerca de Sete quilos De plástico Agora Imaginando Que um quilo De plástico Corresponde A seis quilos De CO2 Estimamos Que em todo O ano Letivo Nossa escola Libera na atmosfera Cerca de cinco mil Quilos De CO2 Que é muito E após a participação Dos alunos Ganhamos duas máquinas Automáticas Recentemente Agora quase todos Os nossos estudantes Estão equipados Com uma garrafa De água Então Como resultado Eliminamos Quase completamente O uso de plástico No nosso instituto Também fizemos Parcerias Com muitos Outros alunos Do nosso instituto Para limpar As praias Do nosso território Sou Ludovica Dismondi Da escola James Joyce Em Aritia E perguntamos Como as máscaras São recicladas Corretamente E o que está Sendo feito Na Itália E no resto do mundo Para a reciclagem Correta delas Então Antes de responder Como reciclar As máscaras Gostaria de explicar Um pouco Como elas são feitas Geralmente São feitas De uma parte Filtrante De polipropileno Que é um plástico Especial Composto por Três camadas Para máscaras cirúrgicas Quatro Cinco camadas Para FFP2 Até seis camadas Para FFP3 A parte do nariz Geralmente É composta Por um metal Envolto Em plástico Além disso Existem Os elásticos Que são bastante Heterogêneos Naturalmente Tudo isso Implica Um processo De separação De materiais Que certamente Complica a reciclagem Até agora A indicação Do Ministério Da Saúde É que as máscaras Devem ser descartadas Como resíduos Como resíduos Indiferenciados No mundo todo Várias startups Bem como Centros de pesquisa E universidades Também estão Trabalhando Para encontrar Soluções Para reciclagem Principalmente Do polipropileno Contido nas máscaras Em particular Por exemplo Na Itália Na Universidade de Turim Foi criado Um processo De reciclagem Termomecânica A partir Do qual Podem ser obtidos Objetos de plástico Por exemplo Teclado para Computadores Banquetas Mas também Capas para Smartphones E muitos Outros objetos Logicamente Para que seja Possível Essa reciclagem Há dois requisitos Por primeiro Precisaria Diferenciar As máscaras Descartáveis Daqueles Contextos Em que É mais fácil Coletar Esses resíduos Pense por exemplo Em um local De coleta Que pode ser A escola Ou indústrias Ou fábricas O segundo passo É representado Por sua Higienização Depois Pela reciclagem Termomecânica Na França As máscaras Usadas Estão sendo Coletadas Em locais Estratégicos Como farmácias Ou centros Comerciais E então São deixadas Em quarentena Por quatro Ou cinco dias E depois São eliminadas Da seguinte forma Os clipes Nasais São esmagados Numa máquina Especial E depois E depois Esterilizados Passando por um túnel Ultravioleta E o próximo passo É a mistura Com uma resina Especial Para endurecer O material Até a consistência Certa Dessa forma É possível Produzir diversos Objetos Também Anticovid Pensem Pensem Nas máscaras De resina Transparente Que são normalmente Utilizadas Em ambientes Públicos De dois anos Para cá Por exemplo Na Austrália Estão estudando Um sistema Para transformar As máscaras Em asfalto Em particular A Universidade De Melbourne Está planejando Construir Uma estrada Com esse material E já existem Empresas locais Que estão interessadas Nisso De fato Foi verificado Que as máscaras Têm algumas Propriedades Surpreendentes Algumas São de Alta resistência A tração E maleabilidade E usá-las Para este fim Poderia De alguma forma Fornecer Maior força E flexibilidade Para as estradas Também Qui les Qui kan explique Koman pou fê Non fê Finiê Pye boi Si pou e bagay Non fê Na pique Deje m bagay Nou pate E toaje m bagay Nou pate Nou pate Na chê Satu Yem bagay Nou pate Nou pate E ki sa nou Kontinye fê Ou ti tenta Kontinye vif Nou pate Nou pate Nou pate E li vin gan Ki sa nou pate Nou pate Nou pate Nou pate E transplante Dako E ben jodia Ki sa nou vin pate Nou pate Nou pate Nou pate Nou pate An pil Tipie Plant Nan sachê Pou nou pate Yon 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 pate Eske nou dako Oui E ben na kontinye Fè Aktivite Nou Nou pate Jodia Ion pate Vamos lá. 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 Aos nossos especialistas. Agradeço a professora Stephanie Papa e ao professor Luca Fiorani por terem aceitado nosso convite. Para aqueles que desejam aprofundir essas questões ao fim se orientarem a respeito da crise ambiental e suas causas. e principalmente como suporte para abordar essa questão na escola recomendamos o último livro do professor Luca Fiorani intituladoham rep planet o que fazer quando não encontra um patrocinador para coletar os 10 centavos para cada gestor de economia de energia? Normalmente, o patrocinador são os pais, mas também pode ser um tio, um avô, um irmão mais velho ou até você mesmo. Por que não? E se não encontrarmos um patrocinador? Bem, isso significa conversar com os pais, por exemplo, e contar sobre o projeto e sobre o seu desejo de dar uma pequena contribuição para esse grande ideal, ou seja, eliminar as injustiças do mundo. Digam também que vocês se comprometem a fazer muitos atos de economia energética, que certamente resultarão em economia para a família. Além de reduzir os custos das faturas, com a redução do desperdício, vocês ajudarão a reduzir a quantidade de CO2 liberado na atmosfera. Este é precisamente o significado do pacto de economia de energia. É um pacto de verdade. Como exatamente deve ser calculado um ato de economia de energia? Por exemplo, toda vez que eu saio de um ambiente, eu apago a luz? Cada um de nós tem um estilo de vida e, consequentemente, um certo impacto no meio ambiente, mais ou menos elevado. Assim, para alguém apagar a luz quando sai de um ambiente, será um gesto que levará a uma economia efetiva, pois não está habituado a isso. Depois de algum tempo, apagar a luz já se torna um hábito e daí teremos de tentar reduzir ainda mais o nosso próprio impacto ambiental, com outros tipos de atos de economia energética. Por exemplo, quem costuma desligar a luz ao sair de um ambiente deve encontrar outras possíveis economias de energia, e existem muitas possibilidades. Evitar imprimir se não for necessário, usar a bicicleta ou ir a pé quando é possível, ajudar os pais a trocar as lâmpadas de casa pelas LEDs, enfim, façam o que puderem, pois a sua economia de energia é muito preciosa. Vocês perguntam se há algum limite de tempo. Os atos de economia de energia devem acontecer gradualmente para parte da nossa vida. De alguma forma, devem transformar nosso estilo de vida. Então, deste ponto de vista, não há limite de tempo. No sentido de que, não é que, quando o ano letivo termina, por exemplo, vamos começar a deixar as luzes acesas novamente. Não é isso. No entanto, a contagem dos nossos atos, através da ficha ou do aplicativo, que hoje apresentamos, está limitada a dois meses. Este tipo de competição, de desafio para economizar energia, terá o início em 22 de fevereiro, e terminará 22 de abril, que é o dia da Terra, em que podemos comemorar esses objetos, objetivos alcançados, por meio desse outro evento. Após esse dia, nas redes sociais do projeto, comunicaremos os resultados alcançados por todos vocês. Claro, vocês podem continuar a fazer seus atos de economia de energia, também depois desse dia. Este é um tutorial em vídeo do aplicativo do projeto Doar para salvaguardar o ambiente em rede. No momento, é possível utilizar o aplicativo apenas fazendo login em uma outra conta do Google. Depois de clicar no botão Iniciar no Google e selecionar sua conta, vocês se cadastrarão e podem acessar o aplicativo. Vocês estão na página Atos, na qual podem inserir seus atos. Na parte superior, vocês podem ver o número de seus atos, e a porcentagem em relação à sua meta de 200 atos, e o número de atos realizados por todos os membros. Clicando no botão, irão visualizar essa página, na qual podem escolher a categoria do seu ato ecológico, economia de elenco. Economia de eletricidade, economia de gás, economia de água, reciclagem e reutilização, desperdício de alimentos, dependendo da categoria escolhida. Podem visualizar a lista de atos associados a essa categoria. Podem filtrar a lista escrevendo no campo Ato, por exemplo, escrevendo a palavra Usar. A lista será filtrada dessa forma. A lista de atos será ampliada com o tempo. Portanto, se vocês não encontrarem seu ato na lista, por exemplo, usando Carona Solidária, podem clicar no botão para sugeri-lo. Ao longo de um tempo, suas propostas serão levadas em consideração para expandir a lista dos atos. Em vez de que um item foi selecionado, por exemplo, Usar Transporte Público, vocês também podem selecionar a data em que realizaram esse ato e pressionar a tecla Enter. Como podem ver, este é um símbolo de gás, indicando meu ato ecológico. Eu realizei um ato, e a porcentagem agora é 0,5%. Assim também contribui para o número total de atos. Ao clicar no ícone, vocês podem acessar as informações de seus atos, mantendo pressionado, ao invés, podem excluir o ato caso tenha sido inserido por engano. Na página Grupos, podem ver a lista de todos os grupos criados. Podem filtrar a lista com o botão Pesquisar, e se unirem ao nosso único grupo, clicando no botão Únase. Depois de terem ingressado no grupo, podem visualizar o número total de atos do seu grupo na página Atos, como podem ver no tópico da página Atos. Seu grupo realizou oito atos. Você também pode deixar o grupo e criar o seu grupo clicando no botão Mais, inserindo um nome exclusivo e pressionando o botão Enviar. Na página Info, podem ler as informações sobre o projeto e abrir facilmente links do site. Para a página do Facebook, a página do Instagram, do projeto, este, por exemplo, é o site. Por fim, em Impostazione, Configurações, podem selecionar o idioma e o país. Eliminando a conta, seus dados serão cancelados e, portanto, a comunidade também perderá os atos de vocês. Enfim, o que dizer? Vamos iniciar esta corrida de solidariedade para o bem da Terra e das pessoas que vivem nela. Infelizmente, o aplicativo ainda não está disponível para iPhones, mas os técnicos estão trabalhando, então certamente estará disponível em breve. No momento, usem o formulário em papel e, em seguida, vocês poderão trazer tudo para o aplicativo assim que estiver disponível. Não vamos menosprezar os antigos meios como papel, eles ainda são uma ótima ferramenta. E assim que o aplicativo também estiver disponível para iPhones, comunicaremos a vocês nas redes sociais. Por isso, fiquem por dentro das informações. E agora estamos prontos para dar o pontapé inicial ao nosso compromisso concreto, prontos a realizar todos os dias atos simples voltados para o cuidado da Terra, respeitando todos os que nela vivem. Relembramos os cinco possíveis campos de ação. Não há desperdício de eletricidade, não há desperdício de gás, não há desperdício de água, sim a reciclagem e a reutilização. Não há desperdício de alimentos. Mudando um pouco nossos hábitos, poderemos ajudar a desencadear aqueles efeitos borboletos que o professor Mastroiene mencionou. E o que conseguimos economizar em termos de dinheiro pode ser utilizado para apoiar projetos em favor daqueles que já sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, não podemos esquecer que a tão falada transição energética, embora necessária, tem custos elevados e corre o risco de se tornar um acelerador de desigualdades. Por exemplo, se o custo da gasolina aumentar, quem sofrerá mais? Certamente não aqueles que têm grandes disponibilidades, mas aqueles que já estão lutando para sobreviver. Como o beija-flor da antiga fábula africana, que vocês talvez conheçam, também temos a possibilidade de trazer nossa gota d'água para apagar um incêndio. Então, coragem! Temos dois meses para concentrar nossos esforços e começar a fazer a diferença. Então, gostaram? Lembre-se que o pacto começou em 22 de fevereiro, poucos dias atrás, e faremos isso por dois meses. Então, 22 de abril termina, precisamente no Dia da Terra. Participaremos nesse dia com o nosso videoclipe na maratona multimídia One People, One Planet, organizada por Earth Day, Itália, e pelo Movimento dos Focolares. Em 13 de maio, última etapa, vamos nos encontrar novamente para contar como foi essa corrida e quais foram os frutos do nosso compromisso. No verão, será redigida uma revista inteiramente dedicada aos anais do nosso encontro do dia 13. E de todas as nossas atividades, em setembro, quando aqui recomeçarem as aulas, vocês poderão ter acesso a essa revista, na qual encontrarão todas as experiências desse ano letivo. Tchau a todos! Tchau!